A CIDADE NO BRASIL Vem aí uma dupla jovem, irmãos que cantam demais, João Vítor e Gabriel, pode chegar! E vesti meu casaco de frio, então vi que chegou o mensageiro, amuntado num burro turbil Apeou e me disse bom dia, que o bolso da baldrama ele abriu Uma carta o rapaz me entregou e de novo amuntou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler, ele e eu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos nem com o sindicato ninguém conseguiu Violeiros que mandam convite, moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos um caboclo de brilho A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu Quando nós cheguemos no catira, os mais fracos na hora sumiu Só cantemos moda de campeão e os tais que era bom nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esse estar violeiro famoso, que as modas de nós engoliu O festeiro ficou pensativo, que mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo pro batuta, quem falou pode crer, não mentiu Teve algum que cantar, experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu As violas na infaida encomenda, nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas, e as modas nós não repetimos Quem repete é relógio de igreja, e o trito e cantar do tisiu E agora com esta vitória, ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês quem pediu Esses meninos tem peito sadio hein, João Vitor e Gabriel, bem vindos, prazer muito grande receber vocês aqui Obrigado Prazer todo nosso né parceiro Prazer Vocês vem de uma família grande, que mora hein? Moram no sítio né, na cidade de Butucatu A gente vem de uma família muito grande, por treze irmãos rapaz Treze irmãos Isso, e a gente mora lá no pesqueiro alto da serra, lá em Butucatu Tá, e que tal agora um sucesso do Goiânia e Paranaense? Rapaz, opa, vamos lá João Vamos lá Eu sou caipira do mato, sou um caboclo nato e não nego a raiz Tenho a pele queimada, a essência entranhada da flor no nariz Chapeau de palha e butina, luta matutina que me faz feliz Não sou homem de bravada, meu rancho de taiva, eu mesmo é quem fez O galo canta, eu levanto sempre, me encanto com a serração Também contemplo as rolinhas que pousam e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando, o sanhaço, bicando a roupa do mamão Jogo milho pras galinhas, solto as gotinhas de orvalho no chão Sinto uma satisfação quando a aviação termino de tratar Volto pro rancho a mulher, me serve o café com volto de fubá Faço um cigarro de palha e vou a batalha outro dia enfrentar Passo e levo da mina pura e pistolina água pra tomar Vem lá no alto da serra, no ventre da terra, semeio a semente Rego com muito suor, com fé e amor, eu espero paciente E o centeio do pão nasce fim do botão pra dar fruto pra gente A tarde eu porto a palhoça, quando o sol na roça se vai no poente Me banho no ribeirão, depois tomo um pingão na hora do jantar Sento no banco lá fora e ali fico horas a admirar O céu com suas centelhas e vendo as estrelas mudar de lugar Vejo na lua seu nome com os vagalumes da escura brilhar Esse meu reino encantado é abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza, fartura na mesa tem um labrador Eu sou um caboclo rude, mas tenho saúde e a paz e o amor Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior João Vítor e Gabriel, vocês começaram há pouco tempo, há mais tempo, quando foi? Como criança, a dupla A gente começou criança, né João? Isso aí, foi uns oito anos, parceiro? Uns oito anos que a gente começou a aprender a tocar viola, violão Começou a pegar gosto pela cantoria Isso aí, o pai ensinar a gente a fazer primeira e segunda voz, né parceiro? Sempre o pai, mandar um abraço especial a ele, sempre que nos incentivou Ensinou a gente a cantar, fazer primeira e segunda voz E foi ele ali que a gente foi vendo e gostando, pegando gosto pela coisa, né João? Isso aí, a gente ama muito o nosso pai E vocês começaram cantando onde? Cantamos em igreja, festas de aniversário, restaurantes e por aí fomos tocando Cada vez mais, levando a viola por aí E agora, que tal um pagode do sucesso do Jacó e Jacózinho? Bom demais, hein? Vamos lá! Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês pra minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada A minha nova empreitada não tem mato e nem espinho Ferramenta não preciso, guardo tudo num cantinho Preciso de um cavalo, bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas e um corte cavalinho Eu vou roubar uma moça em um ninho de serpente Ela quer casar comigo, a família não consente Já me mandaram recado, estão armados até os dentes Vai chover bala no mundo, se nós tô com a frente a frente Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não vivo Mesmo assim eu peço a Deus, que me livre do inimigo A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo É por isso que não quero nenhum de vocês comigo Adeus, adeus preto velho, Zé Mari e Serafim Adeus, adeus paraíba, Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã, pode até prezar pra mim Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir Tomamos a terra pra fazer a roça No rancho a baiossa, erguemos por lá Depois de algum tempo, um golpe doído Meu velho querido, Deus veio buscar Destino afiado, machado portante Bateu no gigante, jogando pro chão Bateu bem no cerne, por baixo da casca Tirando uma lasca do meu coração Ficaram suas marcas no esteio do rancho Naviga no gancho, no teto e no chão A vara de pesca em cima amarrada No canto a enxada, machado enxadão Tem marcas em chão, na velha porteira No coche cocheira, no pé do morão Quis fazer a peça que não ficou pronta Só fez uma ponta da mão de pilão As marcas de fato estão lá na roça Com suas mãos grossas, deu duro e lutou Em cada morão que cerca a divisa Dizer nem precisa quem foi que fincou E lá na tirada rasgada do sol O velho monjolo foi ele quem pôs Até o espantalho vermelho rasgado Deixou-o afincado na roça de arroz E hoje correndo a divisa da idade Me bate a saudade onde nós morava Ainda estou sentindo o gostoso cheiro Daquele paieiro que o velho pitava Aquela fumaça subindo do pico Seu rosto bonito pra mim não morreu No céu eu revejo a linda figura Na terra a moldura do velho Eu sou meu Sou meu Eu sou meu João Vitor e Gabriel fora da cantoria Vocês são... Metalúrgicos São metalúrgicos Trabalho na empresa Tecnout Tá... E agora a dupla, qual o objetivo de vocês? Fazer sucesso, ficar famoso, ganhar dinheiro Como é que é? Rapaz, o objetivo da nossa dupla, sabe? É... Não visa nada de sucesso, né, João? Nada de grandeza Tudo que a gente mais quer E que graças a Deus a gente tá conseguindo É pra onde a gente passar, né? Levar a alegria pras pessoas Com o dom que Deus nos deu E isso é o que mais importa pra gente, né, João? Com certeza A alegria da gente é ver o povo feliz, né? E a gente, consequentemente, fica muito feliz Podendo levar a alegria através da música Muito bem, João Vitor e Gabriel Vou pedir pra vocês, continuem aqui E vocês voltem no final com a dose dupla Opa! Fica aí! A gente volta! Já, já! Chegou a hora da dose dupla com João Vitor e Gabriel Olha lá! O meu pai com as mãos calejadas Perdendo seu resto de vida no cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre junto da gente De que vale ter diploma Ter conforto e ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos Estudei por tantos anos Para tirar o daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Quando é de madrugada Que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No puleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que sai correndo e latindo na frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo deste sol ardente Neste carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a condução do velho Numa corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão Com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona de anjico Ele vai sentar como vinho E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparecem as estrelas E a lua prateada Olha lá O meu pai É duradíssimo O que é feito daqueles beijos que eu tirei Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoar Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoar Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar João Vítor e Gabriel Muito obrigado pela participação de vocês Foi bom demais Foi um prazer enorme Receber vocês aqui Prazer foi todo nosso, José Ângelo A gente fica muito feliz de estar aqui Esperamos voltar mais vezes, né, João? Com certeza A gente agradece de coração o espaço, né, parceiro? Com certeza É a oportunidade que vocês deram aqui pra gente Está terminando o Mola de Viola de hoje Estes e outros programas estão no YouTube Veja e reveja no canal youtube.com.br Sertaneja Raiz Obrigado pela audiência Até domingo que vem Um abraço do José Ângelo Pra você Um abraço do José Ângelo Um abraço do José Ângelo